A Comissão de Meio Ambiente da Câmara promoveu a primeira reunião do grupo e definiu um calendário de ações. Entre elas, uma audiência pública e uma série de visitas a espaços verdes do Recife. Veja como foi o encontro. O presidente João da Costa e a vice-presidente Gorete Queiroz decidiram que a primeira ação será a audiência. Nós vamos fazer uma audiência pública para fazer um balanço da política de desenvolvimento sustentável na cidade do Recife. Houve uma mudança na secretaria, agora a gente tem um novo secretário. A Comissão de Meio Ambiente também, em sua maioria, é formada por vereadores que tomaram posse agora. Então é importante a gente entrar em contato com a política de desenvolvimento sustentável feita pela Prefeitura do Recife. Ouvir esse balanço do governo e também chamar entidades da sociedade civil, movimentos ambientalistas da cidade, que vão trazer o seu olhar também sobre a política de desenvolvimento sustentável da cidade. Depois da audiência, a comissão deverá visitar unidades de conservação ambiental, praças e parques da cidade. Com essas visitas, poder checar em loco as condições de manutenção, de arborização, de algum problema que possa estar acontecendo, pra que a comissão possa sugerir à própria Prefeitura iniciativas que possam melhorar a sustentabilidade desses espaços que são muito importantes pra cidade. Outro tema abordado durante o encontro foi a revisão do plano diretor do Recife, que está em tramitação na Câmara. No projeto do Executivo, tem um capítulo dedicado ao desenvolvimento sustentável e o prazo de emendas será aberto para os vereadores. É importante que a comissão discuta o capítulo temático do desenvolvimento sustentável e a gente possa, a partir do debate, chegar à conclusão ou não de que deva apresentar alguma emenda a esse capítulo de desenvolvimento sustentável da revisão do plano diretor.